Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ansiedade enorme pros confrontos, tanto contra o Vasco na Copa do Brasil, tanto contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Se você me perguntar, eu confesso que eu tô mais ansioso até pro confronto contra o Fortaleza, já que a gente precisa pontuar de maneira bem significativa o mais rápido possível, ou até pensando nas Copas, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro hoje, ele trava o Atlético nas Copas e tem um perigo iminente ali de rebaixamento, já que a gente tá falando de um time que tá apenas 4 pontos da zona de rebaixamento. Então pontuar no Campeonato Brasileiro é relaxar na competição e poder conseguir a pontuação que falta o mais rápido possível, mais de maneira séria, levando em consideração os perigos que existem e também poder olhar com mais atenção pras Copas, que querendo ou não, são possibilidades, né? Eu chegar aqui pra vocês e falar que o Atlético, ele tem que abandonar as Copas de qualquer forma e qualquer maneira? Pode até ser, mas querendo ou não, a gente ainda tá vivo. Eu acho que a gente tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, mas as Copas pro Atlético sempre vão ser as Copas, né? É importante a gente dizer que se não fosse as Copas, acho que o Atlético não teria dado o salto como instituição que acabou dando nos últimos anos. Mas enfim, vamos parar de enrolação, porque aqui a gente tá pra falar sobre uma dupla que eu acho que pode ser a dupla fundamental pro Atlético em uma semana tão decisiva. A gente já falou de Canóbio e com o Edio hoje mais cedo, que é uma dupla um pouco mais experiente, é uma dupla que já viveu umas coisas com a camisa do Atlético, e é uma dupla que se você for parar pra pensar, assim como todo o mecanismo coletivo do Atlético, depende de Bruno Zappelli e depende de João Cruz e da capacidade criativa que esses dois personagens eles trazem pro time do Atlético. Eu até citei, né, se Cupira e o Assis no título do vídeo, óbvio que não é nenhuma espécie de comparação, mas é uma espécie de demonstração como historicamente o Atlético tem sempre um meio campista mais talentoso. Se a gente pegar um recorte nesse século, já foi Jadson, já foi Fernandinho, já foi Paulo Baia, já foi Ferreira, já foi, assim, os jogadores que eu considero um pouco menos talentosos, mas não deixam de ser talentosos, já foi o Veiga, Terence, enfim, o Atlético sempre tem ali uma capacidade técnica quando olha pro meio campo diferenciado em jogadores que marcaram a história do clube. Eu acho que o João Izapelli ainda vão escrever a história de maneira mais significativa com a camisa do Atlético, mas em questão de talento, são tão talentosos quanto esses outros que fizeram a história com a camisa do clube Atlético Paranense. Então existe expectativa muito grande sobre essas duas peças juntas, como eles podem contribuir, como eles podem fazer a diferença, porque pra mim é muito claro que o João é muito bom, que o Izapelli é muito bom, mas quando eles se juntam a situação fica realmente diferente. Trazendo alguns dados aqui, você sabe qual foi o jogo de campeonato brasileiro que o Atlético mais finalizou nos últimos 10 jogos, 15 jogos? Foi contra o Juventude, 23 finalizações. E quem tava jogando junto? É Bruno Izapelli e João Cruz. Inclusive uma grande atuação dos dois se encontrando, interagindo, trocando. Você sabe qual foi os dois maiores expatid goals, ou seja, os jogos que o Atlético levou mais perigo pro adversário? Foi contra o Juventude e foi contra o Cuiabá, onde a gente também começa o jogo com o João Cruz e com o Bruno Izapelli. Então a gente sabe que o Atlético é uma equipe que ele precisa matar as partidas. É um Atlético que vem tendo volume ofensivo, é um Atlético que vem tendo essa capacidade de criar várias oportunidades, mas falta aquele instinto mais letal. E acho que pra você ter essa capacidade de matar as partidas, óbvio que passa pelo centroavante, mas passa pelo fluxo de chances que você cria, e o Atlético ele cria muito quando tem João Izapelli em campo. E é algo muito perceptível, principalmente na figura do Izapelli, como ele se sente muito mais confortável quando ele tem alguém pra dividir as responsabilidades criativas no meio do campo. Na temporada passada, vários grandes jogos, quando você tinha o Izapelli sendo mais o Robin e o Vitor Bueno sendo mais o Batman. Dessa vez virou, acho que dá pra dizer que o Vitor Bueno, hoje, passou ali a fantasia de Batman pro Izapelli, e o João Cruz, ele surge como o Robin, mas também de muito talento, de muito potencial, de muito impacto. É sempre muito importante falar aqui o Izapelli, a gente tá falando do jogador que mais deu assistências na temporada e mais criou situações de gol na temporada pros outros jogadores do Atlético finalizarem. E o João Cruz, que volta muito bem da seleção, acaba sendo um jogador que participou ativamente dos últimos oito gols envolvendo Atlético e Seleção Brasileira que ele tava em campo. Não tem como não falar que o garoto surge no principal do Atlético e também nessa ida pra seleção brasileira como um baita jogador influente. Então os números colaboram muito pra essa escalação da dupla João e Izapelli. Eu confesso que no começo da temporada, a minha expectativa dessa dupla criativa, dessa dupla que associa o tempo inteiro, que se procura, que tem esse lado de uma visão de jogo diferenciada, que tem alternativas, repertório pra criar, seria na visão de Izapelli e do Christian. Eu tinha muita expectativa do Christian. Mas agora com o surgimento do João Cruz, eu vejo o Christian muito mais como uma peça de pisada na área, de preenchimento de espaço, competitividade. E o João com essa visão cerebral que combina com o jogo do Izapelli. E é importante lembrar, a gente incentiva a dupla a acontecer, tendo o ponto como fundamental pra análise, que a gente não tem o Fernandinho à disposição, né? A ausência do Fernandinho, ela abre uma lacuna técnica que pra mim é muito claro que ninguém tem a capacidade e a possibilidade de resolver. Já que a gente tá falando de um jogador extremamente diferenciado. Já que a gente tá falando do grande craque do time do Atlético. Mas a partir do momento que existe essa lacuna técnica, eu até entendo a entrada do Gabriel. Mas eu acho que o João Cruz faz muito mais sentido pra gente ter esse poderio criativo no meio campo, poderio de retenção de bola. E ouso a dizer, o João Cruz, ele é competitivo pra caramba. O João Cruz não é aquele cara técnico que se acomoda só pelo jogo com bola dele. Muito pelo contrário. É um jogador que vem, que disputa, que luta. E você ainda tem um Christian em muitos momentos aceitando virar quase que um camisa 5 com mais responsabilidade defensiva. Então, você vai ter um meio campo com mais gás, já que a gente tá falando de jogadores mais jovens. E você também vai ter um meio campo com mais qualidade, mais capacidade de criar situações, mais capacidade de ter esse repertório criativo que a gente sabe que esse Atlético precisa pra conseguir matar os jogos com mais facilidade. Então, na expectativa. Na expectativa muito grande pra gente ver João e Isabelli juntos. Acho que já vem fazendo a diferença. Se tiverem mais minutagem, vão fazer mais a diferença aí. Tamo junto. É nóis. E não inventa, Varim. Não inventa. Pelo amor de Deus.